O espaço da Emater Ascar na Expo Direto Cotrijal é destaque na maior feira estadual do agronegócio e uma das maiores da América Latina. De 6 a 10 de março em Namitóquio, mais de 260 mil visitantes irão ter nesse local acesso a tecnologia e inovação voltados para a agricultura familiar. A instituição traz como tema central extensão rural, conhecimentos que geram resultados. E a preparação dos extensionistas da Emater está a mil. Confira! Olá! Nós somos a equipe do Horto de Plantas Bioativas. E estamos aqui para convidar você para participar da Expo Direto Cotrijal, que acontece de 6 a 10 de março de 2023 em Namitóquio. Vamos trabalhar com as plantas medicinais que têm ação sobre a pele. Teremos oficinas, visitas guiadas, rodas de conversa e produção e distribuição de mudas. Te esperamos!